Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta e no vídeo de hoje trazendo pra vocês uma nova série no canal chamada Shelter 2, certo? Vocês escrevendo nos comentários dos vídeos pra trazer, além, né, lá na página do Facebook e também recomendaram outros grandes games, né, como Spore, mais vídeos de Meadow, pediram bastante The Isle, o Sauron, mas o Sauron ainda não lançou. Galera, fica tranquilo, essa série não vai durar muito tempo, vai durar meio de 10 episódios, mas vai ser uma série magnífica aí, né, a gente vai, a gente é uma mãe, vamos ter que cuidar dos nossos filhotes, então não perder tempo não, espero que vocês apoiem, deixa o seu likezinho, o seu comentário que você tá achando, ok? Então, bora lá. A mãe Lince está grávida e procura uma toca, a noite é fria e os predadores sentiram o rastro dela. Nossa, que louco, mano! Olha o Zobo. Nossa, olha a tempestade. Vamos reto aqui, então é bom, se a gente veio de lá, então a gente tem que ir reto aqui, os controles são bem difíceis até. Não sei porque tem essa luz aqui em volta da gente, acho que é o nosso campo de visão, né? Shift espaço, bom, você tá ensinando a correr, que essa aqui a gente vai ter que correr, mano, é, mas é óbvio. Ah, vai, 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 dispara, dispara, dispara. Ah, não, tem que ficar apertado. Vai, 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 vai. Nossa, tá bem na nossa bunda, mano. Bom, ela tá grávida, então o filhotinho já tá dentro da gente, mano. Ó o lobo ali em cima. Nossa, tem que ficar apertado. Vamos, 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 vamos. Ah! Parece um cachorro, parece que ele se machucou, eu tô ouvindo um grito de cachorro. Vou apertar espaço aqui. É, não dá pra pular ainda. Vai, 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 vai. Nossa, tô com muito medo, acho que eles já desistiram já. Olha o coelhinho! Olha que lindo! Apertar espaço. Tá. Nossa, o que que foi isso? Caramba, que pulo foi esse? Eu pensava que ela ia agarrar ali, sei lá, e depois ia conseguir subir. Ah, interessante, interessante. É, eu não tô controlando mais, galera, tô andando sozinha. Naquela noite, as estrelas sussurraram para a mãe Lins. Bom, parece que agora a tempestade deu uma acalmada, né, então tá bem mais tranquilo. Acho que os lobos não estão mais atrás da gente, né, então isso é muito bom. Então vamos só seguir as estrelas, porque as estrelas estão falando com a gente, né, estão sussurrando, na verdade. Então vamos seguir ela. Provavelmente as estrelas vão levar a gente para o nosso, nossa caverna, um lugar para colocar os filhotes, né. Porque naquela época, né, tem que tomar muito cuidado, porque além de você ter os filhotes, tinham muitos outros predadores, né. Estavam famintos atrás de animais, né, que não tinham muita reação, né, como os filhotes, que são inofensivos, né. Pelo menos agora, né. Mas futuramente eles serão grandes, né, então vão caçar e matar à vontade. Vamos seguir aqui as estrelas, ver onde elas estão nos levando. É, vai levar a gente para a toca. Bom, a partir de agora eu não sei mais o que vai acontecer. Não vi vídeos, tá, galera, então. Deixo tudo com vocês aí nos comentários. Sem spoiler, mano, por favor, mano, a moral. Bom, tem uma estrelinha que tá subindo ali em cima. Bom, são várias estrelas, olha que lindo. Shelter 2. Magnífico, magnífico. A gente até trouxe uma série de middle, né, galera. Muito boa também ela. Olha que lindo. A gente tem que tomar cuidado, né, porque pra eles não morrerem. Então vamos tentar cuidar dos quatro até o fim. Mamãe Esparta, mano. São os herdeiros, né, galera. Que lindo, que lindo. Parece que já amanheceu. Acho que os bebezinhos já mamaram, né. Mas acho que eles não tem idade pra poder se alimentar, né. Acho que por enquanto é só mamando ainda. Dormir aqui um pouquinho, porque... Olha, aqui é o Boia, o Kir, o Soda e o Vave, né. E tem a Inna aqui, acho que é meu nome, né. Vamos passar aqui, vamos sair pra fora, né. Ela se aventurava num amplo e vasto mundo. Uma terra cheia de presos para alimentar a família faminta. Que ainda não é forte o bastante para deixar o calor... Ih, eu não li tudo. Eu nunca leio, mano. Nunca consigo ler tudo. Bom, pessoal, eu aprendi aqui. Os filhotinhos estão ali. Acho que eles ainda não podem sair dali, porque eles não têm força suficiente. Mas apertando o botão direito do mouse, a gente consegue dar uma boa olhada, né. No local que tem meio que um coelhinho ali. Então vamos pegar ele. Vai, cadê, cadê? Vem cá, mano. Vai, pega, pega, pega. Nossa, peguei. Cadê ele? Cadê ele? Botão direito. Aqui, ele tá bem aqui, ó. Ué, pega, mano. Boa, peguei na boquinha. Vamos levar lá para os filhotes agora. E tomar muito cuidado, né, para os lobos não virem meus filhotes para não comer eles. Bom, espero que meus filhotes gostem da comida. Cadê os filhotes? Aqui, mano. Curtinho. Ué, solta, mano. Podem comer, podem comer. Olha, e eu quero que você respeite a vez do outro, hein. Comeram, tá todo mundo de boa. É, acho que eu vou ter que trazer mais comida para esses moleque, mano. Vamos lá então, né. Vamos pegar mais comida. Pega. Rapaz. Peguei. Nossa. Calma, calma. Vamos pegar agora o filhotinho. Muito bem. Tô pegando o jeito, galera. E parece que já mudou o tempo já. Só se precisou de comida rápida. Vai, vai. Opa, foi mal, galera. Foi mal. Cheguei. Comidinha para todo mundo aí. E, ó, respeita a vez do outro, hein. Eu ensinei isso para vocês. Tem alguma coisa ali no chão. Bom. Eles ainda não podem sair ali, né. Tem que trazer mais comida para essas peixes, mano. Calma. Calma. Eles estão olhando para cá. Ah, o coelho invasou ali. Calma. Peguei. Peguei outro. Nossa, peguei dois. Acho que eu nem vou precisar de tudo isso. Tu vem pegar outro aqui. É, só dá para pegar um de cada. Ah, então tá. Vamos pegar aqui esse aqui. Vamos levar lá. Depois a gente volta aqui. Busca o outro e leva para os filhotes. Aí é GG. Ó, podem comer que eu vou buscar o outro. Uou. Ué. O filhotinho parece que cresceu. Eu não vi. Eu não vi. Nossa, parece que minha cor mudou, galera. Cadê o outro que tá aqui? Ué. Caraca. Sai daqui, praga. É para vocês ficarem dormindo. Ah, eles sentiram o cheiro da minha... Respeita a vez do outro você, rapaz. Nossa, a boquinha dele é cheia de sangue, galera. E aí, comeu? GG. Ó. Apertar C. A gente já pegou três coelhas. Agora a gente pode pegar um alce, né? Alguma coisa assim. E aí, como é que tá vocês? Tá tudo bem? Calma. Deixa eu comer aqui na boca. Não. Ainda não. Não. Deixa que eu dou. Deixa que eu dou, mano. É para o marronzinho. É o marronzinho que vai comer. Vocês não respeitaram a vez dele ali. Ó, tem outro ali. Cara, eu tô amando, mano. Mano. Calma. A mamãe vai ensinar como é que caça. Vocês têm que ficar parado. E depois... Grito de guerra. Rapaz. Aí, mano. Você ganha super poderes, mano. Quando você grita. Dá o grito de guerra. Calma. Eu sei o que vocês querem. Podem comer. A mamãe vai pegar mais para vocês. Rapaz. Para de gritar, mano. Eu não paro de gritar. Aí... Opa, foi mal. Ué. Matei meu filhote? Não, não, não. Eu coei. Cuei que é branco. Ah, que eu pensei que eu tinha matado meu filhote, gente. Na moral. Fiquei muito mal agora. Vai, vai. Pega os dois. Pega os dois. Peguei um. Peguei... Nossa. Peguei os... Triple kill, mano. Come aí. Come todo mundo. Vai. Vamos. Coma. Podem comer. Podem comer todo mundo. Está todo mundo de boa. Daqui a pouco vai ficar escuro. E essa comida aqui... Pô, foi mal. Foi mal que eu te peguei na boca. Olha, tem muita comidinha aqui, galera. E aqui que tem coisa no chão. Que eu tenho que pegar. Pegar aqui. Boa. Bom, daqui a pouco a gente caça algo maior, né? É bom. Vocês estão grandinho, né? Vocês estão ficando grandinho. Aos pouquinhos vocês vão ficar bem grandinho. Igual a mamãe. Calma. Ah, rapaz! Peguei! Você morreu, mano. É, cadê os filhados? Toma. Pode comer. Tem alguma coisa ali brilhando. Não sei o que que é. Ah, pedra. É alguma coisa. Bom, eu espero que os filhados se sintam bem comendo, né? Tem muita comida aqui. Vem cá. Vem cá, você. Vem. Vem pegar isso aqui. O que foi? Vem. Eu te levo na boquinha. Vambora, galera. Acho que é bom a gente ir pra casa, né? Vamos apertar o botão direito aqui. Ali tá nossa casinha. Ali tem outros lugares ali legal pra gente visitar. Vamos voltar pra casa, galera. Mas é que vocês precisam comer, né? Cadê vocês? Vem. Volta aqui. Ih, nossa casa tá bem ali, mano. Bora, bora. Só tem três. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, mano. Vocês são muito mal. Mano, deixou seu irmão pra trás. Bora, bora. Bora, vocês treinos são mais rápido. Bora pra casa. Bora pra casa. Bom, esportanos, o vídeo de hoje vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que é pra fazer agora, ok? Vou seguir tudo o que vocês falarem pra mim, ok? Então, não esquece. Deixa o seu likezinho, seu comentário e divulguem o vídeo se você gostou, ok? Pra ajudar cada vez mais na série, né? Pra nossos filhotinhos ficarem felizes. Porque eles são os herdeiros do tutu, né, galera? Então, valeu. Falou. Não esqueça de curtir a parte do Facebook. Vem com o planetinho que você não perde nada do canal. E se gostou do jogo, o link pra compras tá na descrição. Tá com fome? Eu sei, mano. Então, valeu. Falou. Até mais.